Então é isso aí, tamo começando essa brincadeira Vamos fazer um react agora de voicemakers com mil dedos do bicho ruim e olha no que deu Jujutsu Kaysen Alô, queria saber como é que tá meu avô Nossa, rimou, nossa, rimou de novo Ele tá morto Já foi tarde, já não aguentava mais trocar a fralda daquele gargão Eu já troquei tua fralda quando tu era bebê também, seu desgraçante E tu cagava mais morto que galinha de sítio Beleza, véi, vou malhar, tchau Ai, escola, péssimas lembranças Graças a ela me tornei gótico e sombrio Com orgulho Então é aqui que esconderam o objeto encapirotado Encapirotado, é quase Só sendo um imbecil pra não ver Ué, porra, cadê? Essa musiquinha dos incríveis Por que que eu não vendo nada? Ah, véi, não acredito que eu me auto-xinquei O dedo não tá aqui Ah, então deve tá no seu cu Previsível Desculpe, eu brinco, mas eu tô falando sério Foi mal Mas já procurou ali Aonde? No seu cu O cara tem algum problema Caraca, desligou na cara do professor Que danadinho Ih, danadinho Vai se lascar, porra Construir a presença online da sua empresa demanda esforço E quando ela está pronta para conquistar o mundo É aí que o Google é É isso Aqui, vovô, ele trouxe uma florzinha Já que o senhor é todo mulherzinha Vai dar o cume? Aí, vovô Sabe os meus pais? Ah, sim, os seus pais É uma coisa muito importante pra falar sobre ele É sério que não deixaram nenhum dinheiro na poupança? Porra, toma o fim de comprar um PS5, não tem um centavo Maldito imposto Esse moleque não tem salvação Ditadori, me escute Peraí que eu vou me virar aqui Se ficar melhor pra peidar Que nojo Ditadori Você é forte Pão de véia é foda Mete o louco, rapaz Aproveita que é jovem Ainda consegue tomar banho sozinho E não importa as regras que imponham ou limitações Aproveita que só se é jovem uma vez Toco, foda-se e mete o louco Caralho, vovô Gostei, hein? Vou começar a meter o louco agora Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu Vamo passear Vamo passear, vamo tomar um sorvete Baixa o Tinder aí, bora pegar umas coroas junto E aí, você embora, mozão? Mozão? Boa Alô Oi Alô, som O velho morreu peinando Tá perdendo tanto que parece que se decompôs já Tô segurando a respiração O máximo que dá Sinto muito pelo seu avô Tudo bem A conta tava cara aqui mesmo O véio não queria ir nos tuis Vê se pode Tem mó cara de youtuber com esse cabelo rosado Vem aqui no escurinho comigo Eu, hein? Seguinte Eu quero que você me devolva isso aqui Oh, que fofinho Eu adorei, véio Ô porra Calma aí, calma aí Tá, é isso aqui Que isso aí? É um baseado bem bolado? Que porra de baseado É o dedo do capeta Você e seus amigos figurantes estavam com ele Ih, então já fumaram Não é um baseado pra fumar, moleque É o dedo do capeta Já falei Beleza, então bora achar Mas aí, cara Por que você quer esse dedo, hein? Me fala aí Vai enfiar no cu, é? Que que foi? Cê vai enfiar mesmo? Meu irmão Tu não pode conhecer o Gojo nunca nessa vida Senão o mundo vai explodir com essa fuleiragem de vocês dois juntos Correr, mano Cê não tem uma moto, não Tem maior cara de motoqueiro Não tenho nem carteira Tá foda pra caralho subir Que isso, rapaz Cheguei no limite do jogo Paredes invisíveis Já sabia que a gente tava numa simulação virtual Cê já viu Matrix? Roubar galinha me ensinou como pular isso aqui facilmente Oh, quero ir também Parece que vai ser do caralho Não, maluco Se você for, você vai morrer Mas é assim que é bom Se viver, é história Ahn... Não Pega, Nescau e Serial Nescau e Serial Parece que o rolê lá tá massa Maluco saindo de lá Tá tendo até Globo de Luz Se tocar Black Eyed Peas é sacanagem O quê? E não importa as regras que imponham ou limitações Aproveita que só ser jovem uma vez Toco foda-se e mete o novo É, caralho Só se vive uma vez Eu não quero chegar aos meus 40 anos Com filhos E não ter nenhuma história pra contar Ah, filho da sua idade Eu fiquei no computador jogando jogos E reclamando de bugs Não Eu quero contar que eu fiz besteira pra caralho E proibir eles de fazer Porque eu vou saber Como é ser virado na desgraça Quero contar que morri várias vezes Desci a ladeira dentro de um lixão Fiquei loucão de cheirar acetona Peguei todas as DST Não, calma Isso aí, isso aí Eu acho que não Mas enfim Não vai ter limites pra mim Eu sou novo E eu vou Ah, eu vou Eter o louco nessa porra Vem por essa moça aqui Oh, tá fofinha dormindo Não se apaixona não, hein Que um aventureiro não tem tempo por amor Poete que toque Você não tá com medo? Não É que tipo Você acabou de ver um monstro De boa Um demônio maldito Suave Tu caiu do berço quando era criança Pior que sim E olha o dedo É, passa pra cá Cinquentinha Que? Cinquentinha, pô A onça, tá ligado? Que mané cinquentinha, tá louco? Não vou te pagar por isso Mas foi o que peguei Pagou o trampo aí, mano Moleque, me dá logo essa merda Vim então e a gente não fala mais disso Oh, calma aí, calma aí, calma aí Rala peito, Phil Eu te ajudo Te ajudo o que, rapá? Você é só um moleque com cabelo de Hello Kitty Eu sou um feiticeiro jujutsu treinado há anos Que merda Não consigo nem fazer o jutsu Digo, o jujutsu Que mané jujutsu? A única coisa que eu manjo é de jiu-jitsu Deixa só dar um armilote nesse maluco Ai, meu pâncreas Sai daí, porra Vai gravar a dancinha em casa Ah, para, porra E diz aí, quem na vida já lutou contra um bichão desse? Depois eu vou poder contar a história pra geral Participar de uns podcast, pá Não se você morrer Isso é detalhe, cara Porra, esse bagulho tá fedendo pra caralho Seja lá o que faça Não coma essa porra Além de ser amaldiçoado Vai ser um nojo O maluco nem limpa as unhas há séculos Deve até ter coçado o cu Aí, na moral Quantas pessoas podem dizer que comeram o dedo do capeta? Só eu, véi Chega de pensar nos detalhes Tem que meter o louco E foda-se E é isso aí Eu acho que eu devia ter mastigado Burro pra caralho Um olho no anime E outro na legenda Ah, que lua bonita Uma pena que ela me lembra da Luana Ah, Luana Eu estou de volta Que mata a camisa nessa porra Quem tem o shape Não precisa de camisa Pena que a gente tá Quando fui selado O Goku tava prestes a virar Super Saiyan 3 Maldição, não pude ver Mas agora eu tô de volta Para tonar tudo Gente, eu vou ter que arranjar uma TV E colocar uma antena E ficar ligado nos canais que vai passar Ah, também tô doido pra rever Chaves Que saudade Então, não sei se você sabe Mas não precisa mais de TV Tem tudo no site de stream E stream? É, tipo a Crunch Peraí, não tô me pagando Não vou anunciar de graça Mas tem um monte Como assim? Todas antigas, né? Não sei que ano Mas eu sei que tu é Deixa eu te atualizar Chaves não passa mais no SBT O quê? A TV Globio morreu É o quê? Ah, e também o Gugu morreu O quê? Mas quando que? Como que? Quanto tempo eu dormi? Não sei não, hein? Mas hoje você provavelmente é o que a galera chama de boomer Ou cringe Ou sei lá, porra Maldição Quero ser lá Gustavo Lima Eu e você Não, faz isso não, irmão Eu tô limpo Bora até me revistar se quiser Mas cuidado na hora de pegar lá embaixo, formado O que eu faço? Se eu pudesse pelo menos Compraram uma cueca da Calvin Klein Que? Foi comprar ali no shopping Cara, você não vai acreditar no quanto tá custando 20 conto uma cueca é só de meme Hoje tá mais caro Ainda mais se você quiser algo de qualidade Sabe que a cueca tem que ser boa, né? Pra suportar a minha gigantesca rua Epa! Sensei, o momento é tenso Caramba, tragédia Como bom brasileiro eu vou filmar ao invés de ajudar Fica parado aí Você sabia que agora A 1, 2, 3 milhas Oferece hospedagens Aí, cadê o dedo? Posso fazer uma pergunta? É claro Não dá nada se eu tiver com medo, né? Não dá mal digestão nem nada e tal É mole Então vem pra cá pra ver se... Caraca, você tava deixando, véi Era só um teste Viu isso, Megumi? Ele tava deixando eu beijar ele, rapaz! Ah, por mim, de boa É o que, rapaz? Sei lá, vai que é bom Nunca testei Tem que meter o louco mesmo Para de frescura Cara, eu gostei de você, viu? Acho que vamos ser melhores amigos Eu sabia que esses dois seriam perfeitos um pro outro Segura aqui, Megumi Tem outra coisa aí, além de cueca Que? Alguma maldição? Não, tem também as camisetas A loja Voicemakers É, menino Então, proteja isso com a sua vida Ah, as camisetas de laço é uma beleza Com o tecido premium, você se sente tão confortável Além disso, é mó macio Pela elasticidade, você não precisa passar, dobrar Que mané camisa Eu não gosto de camisa Qual é, mano? Tô vendado e tô te dando um olé Vai no teleporte, porque não se garante no foco Como o meu aluno tá me assistindo Eu vou ser desumilde um pouquinho Roda, roda, Jiquiti Ele é ridiculamente babaca Ele não tá só lutando Tá também se amostrando Oi, 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 oi Eita porra, vai quebrar tudo Desastrado esse menino tatuado, hein? É, não me deixe opção Vou ter que usar o braço da punheta Já dizia um clássico Se fudeu, se fudeu O problema é seu Dudutê, Dudutá Quem é corno vai infartar Ai, meu coração O maluco tem que ter finote, que porra Só Ah, não, o Neymar caiu de novo Ih, deu certo? Não, você vai morrer Vou morrer? Infelizmente Nossa, quanto tempo eu tenho? Uma hora Ah, de boa, então é tempo de comer e pular na piscina pra ver se a gente morre mesmo Vai meter o louco mesmo? Claro Só se é jovem uma vez, pô Cara Eu gostei mesmo de ti, véi Vou te levar pra casa Você vai ser o meu novo melhor amigo Que isso Foi, não é assim que faz amigo? Gostou levar pra casa? Eu estive fazendo amigos errados esse tempo todo Vou ter que tirar eles do porão Let's take the tag They'll be back Ai, call Rex Cober Grammys on up It's a track, say This is fact, ay It's a track, ay Call your bat, ay And it's love, it's love, it's love Vá, Tony, é isso, você tá com câncer no cu Vamos passear Vamos passear, vamos tomar um sorvete Baixa um Tinder aí, bora pegar um assódio Quando foi selado, o Goku tava prestes a virar Super Saiyan 3 Também tô doido pra ver I told you long ago I want to wait a boy I'm gonna wait a boy And you cagava my man Que galinha de vida Caraca, você tava deixando, véi Era só um teste Gostei demais, mano Gostei, gostei Vídeos tão grandes Tá muito bom nesse jeito E maior que esses Voicemakers Deixa o like aí, ficou muito da hora Então eu vou morrer Essa não é mesmo, né? Ah, ufa, vamos te matar É diferente A questão é que você não pode ficar vivo com o dedo no seu Oh, no estômago Danadinho Sabe como é, né? É o dedo do Sukuna O capeta dos capetas O mochila de criança O rabudo, tinhoso E eu não tenho outra opção? Tem, você vai adorar Pega todos os outros dedos do Sukuna E enfiar no... Uou No fundo da goela Que foi? Tava pensando besteira, né? Danadinho É, então Você come todos eles E aí, então Vocês me deixam ir Te matamos mesmo assim Não tem uma opção que eu não morra? Tem uma Opa, qual é? Não, pera, não tem não Nossa, que vacilo É, então vamos ter que comer esses dedos aí, né? Ih, rapaz Vai topar mesmo? Claro, né? Já comi um e foi louco pra caralho Imagina todos os dedos Deve ser doideiro Bora meter o louco mesmo Foda-se Não pode mastigar, hein? Beleza Nem limpar De boa Vai engolir com unha e tudo Sem manicure Vamos nessa Vai botar tudo na boca mesmo? Vou Pera Uh, danadinho Tá certo, né? Tá certo Então é isso, família Voicemakers aí Fazendo coisa de jujutsu Comir o dedo do bicho ruim E olha no que deu Tá certo? Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Quem estiver vendo no YouTube Dibs React Pra vocês e por vocês Vamos nessa É nóis Vamos Com Com